E falando em cidadania, foi lançado hoje também um espaço virtual onde consumidores e empresas podem encontrar alternativas para solucionar conflitos. É o Portal do Consumidor, um novo modelo de atendimento que já reúne mais de 100 empresas de setores como aviação, telefonia e varejo. Atraída por várias promessas e facilidades deste empreendimento imobiliário no Distrito Federal, Patrícia resolveu comprar um apartamento na planta em dezembro de 2010. A previsão de entrega do imóvel pronto para morar era junho de 2012, com tolerância de atraso de até 120 dias pelo contrato. Mas só em fevereiro de 2013, oito meses depois, Patrícia recebeu as chaves. Mesmo assim, sem que os elevadores e o aquecimento de água estivessem funcionando. Uma decepção para ela e outros 50 compradores, que decidiram acionar a justiça para buscar a reparação dos danos causados. Acho que todas as pessoas que se sentirem lesadas devem sim procurar a justiça. Esses grandes empreendedores, eles devem também ter mais consciência daquilo que prometem, não só pensar no lucro. A partir de agora, o consumidor vai poder contar com uma nova ferramenta para fazer denúncias e reclamações. É o Portal do Consumidor, lançado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça. A ideia desse espaço virtual é aproximar clientes e empresas de soluções mais rápidas para os conflitos. No novo portal, basta o consumidor preencher um formulário de reclamação. A empresa reclamada tem até 10 dias corridos para dar uma resposta. Caso não fique satisfeito, aí sim, o cliente deve acionar os serviços de defesa do consumidor e até a justiça. Olha, essa ferramenta que nós lançamos hoje, ela tem um papel social relevantíssimo. Imagine o que é você ter com transparência um consumidor fazendo a sua queixa diretamente pela empresa, monitorada pelo PROCON e pelo governo. O nível de solução, de agilidade dos problemas vai crescer e muito. Nós vamos eliminar muitos problemas para o consumidor brasileiro. Portanto, é um serviço de altíssima relevância que conta com a parceria dos PROCONs e conta com a parceria também das empresas. Por enquanto, o serviço público pode ser utilizado por consumidores da região sudeste, além do Acre, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Paraná. A partir de 1º de setembro, o portal vai estar disponível para todo o país. A adesão das empresas ao portal é voluntária. Mais de 100 já estão cadastradas e contemplam vários setores, como os de aviação, telefonia e varejo. Nós queremos que todas as empresas que têm intenção de melhorar o relacionamento com o consumidor, nos procurem para se cadastrar e fazer o atendimento na plataforma. Nós estamos evoluindo para um processo que é para evitar o conflito. Então é muito interessante para as empresas assim. Para conhecer melhor o portal do consumidor, basta acessar o site consumidor.gov.br.